Olá, amigos e amigas! Hoje eu até me arrumei um pouquinho porque o assunto do vídeo de hoje é muito chique. A gente vai falar de família real da Rússia, o amor e o ódio que a gente tem por eles. Para tentar já prever alguns comentários, eu vou dizer o seguinte, até hoje, entre os historiadores da Rússia ou do mundo, entre as pessoas que vão muito fundo no assunto, que estudam documentos originais e tal, tem muita discussão sobre a vida, sobre a culpa que o Nicolai II tem na nossa história, ou se ele é inocente. Eu não vou representar essas discussões dos historiadores, eu vou citar alguns fatos que todo mundo concorda e falar um pouco sobre a minha percepção pessoal. Então, por que é amor e o ódio? Vamos começar pelo amor. Família real do Nicolai II era realmente muito exemplar em sentido de educação, como que eles educavam filhos. Os filhos sempre tinham trabalho social, as filhas, né? Quatro filhas e o quinto era menino. O amor no casal, né? Entre Nicolai II e a amada dele, Alex, realmente o que você lê nas cartas que eles escrevem um para o outro, você acha que isso não existe. Principalmente na família real, né? A gente sabe que a realeza sempre se casava por interesse. Não sempre, né? Mas na maioria das vezes. E é um caso raro quando eles se casaram por amor, que durou anos, durante anos e anos e anos. Um ponto positivo, pessoalmente, eles eram umas pessoas muito educadas. Tanto que quando eles ficaram presos numa mansão, né? O Nicolai II, ele fazia um trabalho braçal, tipo quebrar lenha, cortar lenha, o dia inteiro. Ele sempre fazia algum trabalho. Tem muitas fotos dele. Então, ele não era aquele monarco snob, né? A gente chamaria assim. Na política dele também tinha uns pontos positivos. Como a Rússia, durante o governo dele, era um país agrário e muito atrasado, né? E ele tinha um programa de ferravia pela Rússia inteira. E isso desenvolveu muito a indústria metalúrgica na Rússia, que fez a economia da Rússia crescer muito. Inclusive, a União Soviética continuou com essa política de ferravia pela Rússia e não cancelou o projeto. Então, por conta desse crescimento, o crescimento da indústria da Rússia da época era muito alto, tipo 8,1%. Isso é a porcentagem de crescimento mais alto do mundo, né? Só que o povo não sentia essa maravilha toda. Começaram-se a fazer algumas reformas e a Rússia ficou interessante para os investidores de fora. Um dos pontos positivos que eu acho muito grande, o Nicolás II era um fundador. Basicamente, não é um fundador, eu não estou conseguindo achar a palavra certa. Mas ele tomou a iniciativa para criar o Tribunal de Aya. Aya? Estou certo que estou falando? O Tribunal de Aya? O tradutor me falou isso. Poucas pessoas sabem disso. Inclusive, muitos casos da Rússia, do governo da Rússia, estão sendo investigados pelo Tribunal de Aya hoje em dia. Que foi fundado pelo Nicolás II. Que ironia de destino. Mas sim, é uma iniciativa incrível. Agora, a parte desagradável. Agora, a parte do ódio que a gente tem por família do último czar, Nicolás II. Não família, é ele, né? Ele que foi responsável por tudo. A distância entre elite e elite era muito decadente. Os tempos, eles não sentiam, principalmente ele, não sentia o tempo. O que está acontecendo? O que tem que fazer? Ele pregava pelo poder de monarquia, ao invés de fazer um conselho, fazer um parlamento, como os outros monarcos faziam na época na Europa. Sentindo essa onda e essa mudança de tempo que estava no ar, né? O ar estava denso, que alguma coisa vai acontecer. A elite era tão decadente que quando o czar saiu do poder totalmente, já era tarde demais. Mas os liberais, ao invés de fazer reformas, começar a arrumar o país quebrado, eles começaram a brigar entre eles. E na verdade, o que os bolcheviques tomaram o poder da... Eles mesmos falavam, tem entrevistas gravadas, né? Das pessoas que participaram na revolução. E qualquer um poderia tomar o poder. Você só precisava entrar na sala, apontar a arma e falar, agora o poder é meu. Só isso. É tão decadente, tão distante, tão caído que era tudo. Nicolás II era capitão do Titanic, que não queria acreditar que o Titanic estava afundando. Várias decisões como, ao invés de arrumar seu próprio país, entrar nas guerras, começar com a ideia da política externa, como guerra com o Japão, como primeira guerra mundial com a Alemanha. Inclusive, os alemães querendo tirar a Rússia do mapa da guerra, financiaram o Lenin para fazer a revolução. Então, as revoltas começavam em todas as áreas. Na área de camponeses, dos estudantes, dos trabalhadores que pediam reformas econômicas. Como? Como você simplesmente não sentir e não ver que algumas coisas têm que ser feitas? Ele não queria dar liberdade para o povo, liberdade política. A gente sabe que a história não fala a palavra si. Mas o pai do Nicolás II, Alexandre III, que realmente entendia o tempo, entendia o que tem que ser feito. E já começou com vários projetos. E ele era muito forte em todos os sentidos. Ele, até fisicamente. Ele foi atingido pelo terrorista. E muitos historiadores falam que se não fosse esse fato, a gente estaria morando em uma outra Rússia. Quando me falam, nossa, a Rússia é legal. A única coisa ruim que aconteceu com ela é a União Soviética. Tá bom, beleza. Me fala então qual era a época da Rússia que era legal. Eu desconheço esse período da Rússia. Então, resumindo, a minha conclusão. Eu não gosto de ninguém. Toda vez que me falam o quanto que é legal e ele não... O quanto que o Nicolás II é uma pessoa admirável e não merecia essa execução horrível. Os filhos dele, as filhas, né? Ninguém merecia aquilo. Eu falo, sim, claro. Eu concordo. Ele é uma pessoa admirável. Ele não é admirável como quiser. Como uma pessoa que decidiu que o modelo de monarquia ainda está funcionando maravilhosamente. E não foi. Ele não sentiu que esse modelo de uma pessoa que tem todo o poder no país e que foi colocada no poder aleatoriamente, né? Porque nasceu, simplesmente. Esse tempo acabou. Uma pessoa que não tinha muita intuição, né? Pra fazer decisões e fez muita decisão errada. Tinha um império gigante num momento muito crítico. Mas eu sei o quanto que o meu país pode ser horrível e maravilhoso. E eu queria muito, eu torço muito pro meu país partir pra esse lado maravilhoso. Então essa é a minha sensação. Ninguém é 100% do bem, ninguém é 100% do mal. A gente tenta harmonizar nosso índole, nossos sentimentos, para ser uma pouca pessoa boa. Então esse foi o vídeo um pouco explicativo porque a gente tem um amor e ódio pelo último czar da Rússia. Então deixa seu like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou do tema. E eu acho que na semana que vem eu faço mais um vídeo de literatura. Um grande beijo pra vocês. Siga a gente no Instagram. E até a próxima.